Oi gente, eu sou o Rafa e esse é o meu canal de resenhas do Daniel dos Livros. E no vídeo de hoje, quarta-feira, dia de resenha de livro nacional, e o livro da vez é Mutiladas, do autor Sérgio Fragoso. Aqui a gente vai acompanhar o detetive Scott na busca de um serial killer. Um serial killer brutal, que como diz o título do livro, mutila as suas vítimas, sempre mulheres. Esse livro é um pouco diferente do que eu achei que seria e do que é o normal. Eu vou explicar porquê. Ele tem duas narrativas. Ele tem a narrativa na visão do Scott, onde o Scott é o personagem principal. A gente vai acompanhar a investigação, a busca que ele está tendo para encontrar esse assassino. Um assassino que não deixa pistas, só deixa o corpo ali no local, mas não deixa nenhuma evidência, nada que possa ajudar nas investigações. O Scott vai sofrendo muita pressão, porque o assassino vai fazendo várias vítimas ali. São bastante mulheres que vão sendo assassinadas. E a gente vai acompanhando aí toda essa saga que o Scott tem que enfrentar para encontrar esse assassino. E a outra narrativa tem como personagem principal o assassino. E aí vem a grande diferença dos livros habituais sobre serial killers de ficção que eu leio. A gente já conhece a identidade desse assassino nessa narrativa. Ali logo no começo, quando a gente tem a narrativa em que ele é o personagem principal, a gente já sabe o nome dele, e a gente vai acompanhando ele matando essas mulheres. Ele em ação. E aí já vem o alerta de gatilho, porque temos violência contra a mulher. Esse assassino ele é cruel. Posso até dizer que ele é selvagem pelas coisas que ele faz com as vítimas dele. Ele tem duas peculiaridades, dois modos operandi ali, quando ele mata essas mulheres, que são bastante pesados, bastante cruéis. E é nessa narrativa que a gente vai conhecendo esse homem. A gente vai acompanhando o porquê que ele mata essas mulheres. É muito bem explicado. Eu gostei muito dessa parte do porquê que ele faz o que ele faz com as mulheres. A gente acompanha toda essa ânsia, toda essa vontade que ele tem de matar as mulheres. Cada vez que ele consegue matar uma mulher, essa vontade vai aumentando. Ele é muito meticuloso, muito planejador. Mas essa vontade dele é tão grande, tão grande, que ele começa a cometer erros ali que podem prejudicá-lo e levar o Scott a saber quem ele é de verdade. Então, por conta da gente saber já quem que é esse assassino, no final não tem aquele plot twist, que normalmente num livro desse tipo teria, com a revelação da identidade de assassino. Nós leitores já sabemos quem ele é desde o começo, só o Scott realmente vai precisar descobrir quem ele é. Mas isso pra mim não atrapalhou, porque eu não entendi que esse livro, na verdade, é sobre o assassino. O autor quis mostrar como um assassino do porte desse livro age. Toda a crueldade, toda a maldade, todo o psicológico ali, a natureza psicológica, no caso, que envolve um assassino desse. Então eu acabei achando bastante interessante. É um livro muito bem escrito. Tem uma narrativa muito fluida, muito rápida. Ele é curtinho, tem um pouquinho mais de 200 páginas. Mas o autor não fica preso em descrição, em enrolação, não enche em isso. Pelo contrário, ele vai direto ao ponto. Os capítulos são curtos, não são muito grandes. Ele vai mostrando ali toda a natureza do assassino e ao mesmo tempo toda a dificuldade do Scott em encontrar o assassino. Eu gostei do Scott, achei o detetive bastante interessante. A principal parte ali da narrativa em que ele é o personagem principal para mim são os diálogos que ele tem com a esposa depois do trabalho, em casa. Mostra o quanto é difícil um detetive trabalhar num caso como esse, principalmente sob pressão, já que muitas vítimas vão sendo feitas pelo assassino. Enfim, por tudo isso, por toda essa coisa diferente de um livro sobre um serial killer de não ficção, de ficção, ômetros, eu gostei, eu achei uma proposta diferente e muito bem feita, muito bem realizada pelo autor. Então, por isso, fica aqui a dica de leitura de mutilados. Se você não tiver problema com cenas fortes, com violência contra a mulher, vale a pena, sim, a leitura desse livro. Dito isso, muito obrigado por estar aqui, deixa seu like, seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, ativa o sininho, se inscreve, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado, tchau.